E aí, bro, beleza? Se liga nessa frase da Sônia. É preciso ser protagonista. Não dá pra ficar só ouvindo a banda passar. Temos que ser parte da banda, sacou? Bro, o que que isso significa? Para de só ficar admirando experiências dos outros. É, contando experiências dos outros. Tá na hora de você viver suas próprias experiências, bro. Viver o seu sucesso, bro. É, tá na hora de você ser protagonista da história da sua vida, parceiro. Você precisa decidir. Você precisa caminhar. Você precisa agir, brother. Para de dormir no ponto, bro. Tribo da periferia tem uma frase da hora. Pois quem dorme sonha, quem vive realiza. Tá na hora de você viver e realizar o seu sonho. Comece a dormir mais cedo, acordar mais cedo. Comece a fazer pouco a pouco. Dê um passo de cada vez. E comece a ser o protagonista da sua história, parceiro. É, viva as suas experiências, seus sonhos. E nunca se esqueça. Você é mais que vencedor. Você é capaz. É, não deixe que nenhuma opinião externa venha provar o contrário. Seja você sua maior motivação, bro. É, pode ter certeza que vai dar certo. Cocoricó, parceiro. Seja o protagonista da sua história. É, faça parte da banda. Para de só ouvir ela tocar. Vai lá e faça parte. Não, amor, não. Tenho certeza. Você vai se apaixonar. A vida é bela, parceiro. Prazer, João Friano. Valeu. Não se esqueça de se inscrever no canal, beleza? É, e curte aí pra mais vídeos.